Fala galera, Matheus aqui para mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit, sexta parte. Eu vou continuar os eventos como corredor, temos um novo evento aqui, Escape Lane, é um evento performance séries com distância de 10,5 km. Vamos escolher o veículo, temos o BMW M3 E92, temos o Camaro SS, o Audi TT RS, o Maserati Gran Cabrio, o XKR, mas eu vou escolher a BMW, porque eu não dirigi ainda, e vamos para a corrida. E aí Contact com multiple vehicles, racing, moving fast, where can we catch up to? This is the D-Crest County Police, call! Central requesting permission to release a spike strip. Confirmed, spike strips are authorized for use. . . offeringsämä milheteres são apenas found in there. . . . . A CIDADE NO BRASIL Suspect just ran to me. Suspect has evaded the spike strip, repeat, Suspect evaded spike strip, maintain pursuit. In pursuit of a BMW M3. A spike strip deployed, we are showing spike strip deployed at your location. Suspect has evaded the spike strip. Expecting an EMG log signal, take a piece of the needle. Peering down on multiple vehicle speeding, trying to catch up to him. In pursuit of a BMW M3. EMB. In pursuit of a BMW M3. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeito, medalha de ouro, vamos ver a recompensa que eu desbloqueei. Ok, o novo prêmio, 3 novos incentivos, também aumentou o nível de procurado, agora está no nível 5, equipamento também foi melhorado, o pen sumiu para o nível 2. Usando um generador de compressão de fluxo de fluxo de fluxo, para atirar um brilhante de militares, dois vezes mais rápido do que a tecnologia atualmente desbloqueada. Um novo veículo desbloqueado é o Challenger ST-8. Vamos escolher um novo evento, apareceram dois novos eventos na parte superior do mapa, vou escolher esse aqui. De Prestige, é um evento performance séries, ou seja, eu vou poder usar carros esportivos de luxo. Aqui temos o Gran Cabrio, o Jaguar XKR, os outros veículos estão indisponíveis neste evento. Temos esses dois mesmo, com opção. Vou pegar o XKR, escolher a cor e ir para a corrida. Temos esse dois mesmo, com a cor e ir para a corrida. Temos esse dois mesmo, com a cor e ir para a corrida. Temos esse dois mesmo, com a cor e ir para a corrida. Temos esse dois mesmo, com a cor e ir para a corrida. E assim ficou certo, posso pensar no mais. Tchau, tchau. 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 Talvez Tennessee. Tchau. Tchau. Krabrio, o TTRS Vou pegar o XKR Escolher a cor dele aqui Vou pegar branco e ir para a corrida Vai para o XKR Descentral, requer Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Extremely dangerously. We've got to end this now. Suspect is hit on the hook. Tens an EMV log signal. Take a base of the neighbors. Opposite of a white jaguar. EMV. 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 Suspect is resisting arrest. Flight is open. Central, request to relieve your logic working. EMV. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL